Oh, que flor linda! Onde você trouxe essa linda flor? Lá da lagoa. Lá da lagoa. Um homem totalmente apaixonado. Ele voltou de viagem totalmente apaixonado. Foi o que ele disse pra gente agora há pouco. Está apaixonado por mim mesmo. É verdade. Oiêêêê! Senhoras e senhores, o amor está no ar. Nos episódios anteriores, você viu que o seu Carlos deu uma longa volta pela Europa. Pelo Tocantins. E deixou a Dona Maria morrendo de saudades e apaixonada. O que nós não sabíamos é que eles ainda não eram casados. Sabe o que ele fez? Pediu a sua amada em casamento. Será que ela aceitou? Eu fiz uma florzinha pra você aí. Eu tinha uma universidade. Eu estava com muito saudade. Oh, que flor linda! Onde você trouxe essa linda flor? Lá da lagoa. Lá dele. Lá da lagoa. Um homem totalmente apaixonado. Ele voltou de viagem totalmente apaixonado. Foi o que ele disse pra gente agora há pouco. É. Apaixonado por mim mesmo. É verdade. Rapaz, rapaz. Mas que amor lindo desses dois, gente. Eu não ficava sem ele de jeito E o que eu tava pra morrer aqui Saudade dele Eu dormia até sozinha Por causa pra não perder ele Como que eu ia fazer? Eu ia chegar com ela lá Que ela ficou sozinha lá E o senhor preocupado? Não tinha ninguém por ela lá Aí ela ficou lá Tinha Deus Que foi Deus E esses dois meninos que sempre vinham aqui Só eles Menina, que felicidade Olha Essa flor de formuzura A minha Maria Que eu amo Ama mesmo Pô, vambora dar um selinho Um beijinho O povo quer um beijo Vai, seu Carlos O povo quer um beijo na gata Não beijo Aí Olha Tá vendo, gente Que amolinho Eu ganhei dada pro meu amor É Ô, gente Obrigado Muito obrigado E agradeço muito Tudo que eu faço por ele também Obrigada Meu Meu pretinho está aqui comigo Ô, meu Deus Obrigada A gente sabia que a senhora estava com saudade Mas eu não imaginava que era tanto E agora Agora eu estou analisando Agora eu estou analisando que é verdade mesmo É verdade Rapaz E assim nós começamos o nosso vídeo na data de hoje Um vídeo Senhoras e senhores Apaixonado Um vídeo romântico Seu Carlos foi buscar essas flores na lagoa Lá na lagoa Especialmente pra senhora E o amor está no ar aqui no nosso canal Que coisa mais linda Que assim seja sempre Que a união de vocês Seja uma união maravilhosa E que os anjos digam amém Amém E amém Amém Que felicidade Agora me diz uma coisa Bem aqui uma dúvida que eu tenho Posso perguntar? Eu não sei se eu posso Perguntar essa dúvida Pra vocês Mas vamos lá Vocês são casados Ou não? Não Nunca conseguiram casamento Nunca conseguiram casamento Só moram junto Só moram junto Esse tempo todo Nós moramos juntos E aí? Nunca conseguimos Porque nós não dá casamento Porque nós nunca conseguimos O que Deus pede de nós O que é? É o casamento E aí? Vocês estão prontos? Nós estamos prontos Em qualquer momento agora Nós estamos prontos Porque Deus É o que Ele está pedindo Ah, então segundo aquilo Que vocês acreditam O casamento é muito importante É, muito importante Pra ter uma vida É Pra ter uma vida Certinha com Deus Certinha, normal É o que Deus pede de nós Pronto É o que nós estamos merecendo Gente, pois Bora organizar esse casamento Aqui no nosso canal Tá bom? Tá bom Vamos ter que organizar esse casamento Tanto tempo eu pensando Como ia ficar esse negócio Esse casamento Porque nós não tinha condução Era pagar Tinha de pagar Certo Aí quando que era barato Não saia nada 100 reais Agora já aumentou Que felicidade, rapaz Aí agora Como os nossos estudantes falavam Nossa, o cara O que é que está precisando agora? É organizar o documento? Organização de documento? É, não Casar Certo Casar na igreja Casar no civil É, em casa Assim, muitos católicos Não pode fazer muito Assim, casar É, porque nós não temos condição De fazer um casamento Como eles queriam E nós não temos É, mesmo que seja Simples Simples Um casamento Sim, simples Seja que falou Casou Deus também Pronto Aí tá bom Vocês querem mesmo casar? O pessoal do canal Abençoa esse casamento Porque nós não vamos Se separar mais É, aí é pra sempre, né? A gente já viu Que a distância dele Fez mal pra senhora Fez O seu pai e sua mãe São casados E aí? São casados Mas falta Para nós casar, né? Falta só vocês Para nós acompanhar eles Nós tínhamos que ser casados Pronto Então nós estamos guardando Essa opinião o tempo todo Pronto Então vocês nunca tiveram condições De organizar um casamento Mas é a vontade de vocês É, a vontade Pois nesse momento Para todo o Brasil E alguns países do mundo O seu Carlinhos Se quiser fazer o pedido De casamento agora Pode deixar com o canal Que o canal vai correr atrás De resolver tudo Toda a parte burocrática Para vocês Festa, cerimônia Aliança Paletó Calça Tudo Vestido de noiva Da minha filha Nós vamos fazer uma festa Mulher Tá bom? Pode ser Mas falta o pedido Do homem Entrega as flores Para o homem de novo Agora a senhora Vem mais para a casinha A senhora fica bem aqui No cantinho Como quem não quer nada Como quem não está esperando nada O seu Carlinhos Vai lá para dentro de casa Aí ele vem de encontro a ela E faz o pedido Tá bom? Pode entrar lá Para dentro de casa Faz de conta Que a senhora Não está sabendo de nada Mas é um momento especial Rapaz Mas é o seguinte A gente estava sem fazer nada Ele disse que iria se casar E já estamos organizando E a vida é assim Né Dona Maria? A vida é assim É um sonho Estamos aqui para realizar Se o Carlinhos Nesse momento se aproxima Chegue pertinho Da mulher Vamos ver o que ele vai falar Eu quero casar Falar para ela Eu quero casar Você quer casar? É Comigo mesmo? É De verdade? De verdade Pois então nós vamos casar Olha rapaz Que coisa mais linda Gente Eu estou impactado Com um negócio desse A gente nem imagina Eu nem imaginava Sabe? Deu uma curiosidade E agora Oficialmente Nós vamos organizar Tá bom? Tá bom Podemos organizar então? Tudo bacana Porque a gente quer Ver vocês felizes É uma alegria É uma alegria É Às vezes as pessoas Vem na nossa casa Porque nós estamos só juntos Aí fica envergonhoso Vamos na casa Aqueles velhinhos Fazer o que? Eles não são casados Ah é Por causa que Vocês querem seguir certinho A religião Tá entendendo? Certo Do jeito que todo mundo Não todo mundo Porque todo mundo Falar Que vai seguir Não vai Certo Vai seguir E não segue Mas nós queremos seguir Vocês querem uma vida É Segundo aquilo que vocês acreditam É Então pronto Você pode ficar Fica em tranquilo Eu preciso de um prazo Para poder correr atrás Verificar a documentação de vocês E vocês podem ter certeza Que nós vamos desenrolar Esse casamento Tá bom E vamos comer bolo Com refrigerante Vai ter aliança Carne assada O povo Vamos convidar o povo Não vamos? Vamos O povo aqui E aqui o povo Que assiste vocês Vão também? É Vão também Eles querem vir Tá com vergonha de nós Que são pobres Mas ele poder vir A casa é velha Mas claro Quando a pessoa tem a condição De fazer um casamento Bem feito Que ele tem Os preparos Tudo Porque nós Nós somos uma pessoa Humilde Batalhando Batalhando Todo o tempo Não Mas não se preocupa não A gente Todo o tempo A gente falava Sobre esse negócio De casamento Deus pede Que nós Nós falamos sempre Mas nós não tem Um empurrãozinho Que nós precisamos Pois agora pronto Pois agora pronto Pode ficar tranquilo Se esse é o sonho De vocês Nós vamos Realizar Tá bom? Nós podemos Entrar e sair Em qualquer lugar Nós somos dois velhinhos Mas somos casados Exatamente E o que Deus uniu O homem nos separa Não é? E as pessoas Por cura Pela gente Se a gente é casado Não Agora você vai falar Não Eu sou casado Não mexe comigo não Né não? É Pronto Tá resolvido Vamos ver Que as molequinhas Encostar nele Tira Tirei mim primeiro Então tá certo Gente É o seguinte Como vocês vão se casar Olha como é que Rapaz Esse canal Ele é muito eclético mesmo Tem de tudo por aqui Nós vamos organizar Até casamento Né? Organizar Deixar tudo bonitinho Bota bem aqui No bolso do rapaz Do Do Pronto Show de bola Exato Ó Como vocês vão se casar O povo já começou A mandar os presentes Já é mesmo? Já O povo já começou a mandar Mandaram um presente lindo Pra senhora Cadê o presentinho da produção? E os padrinhos? Calma Não se preocupa não A senhora já tá muito adiantada O que é que eu vou ganhar? Ó Você vai ganhar paletó Calça Tudo Tá bom? Tudo organizado E eu tenho paletó aí O senhor tem? Tem Paletó O senhor que sabe Quiser usar esse Quiser um novo A gente compra Tem gravata Pronto Ó E o homem tá todo pronto É Porque ele já tinha me dado Por você e você já casava agora É Meu Deus Que rapidez Mas só eu que não tenho Porque eu sempre sou mais grande Não Não se preocupe não Porque o seu vestido Nós vamos providenciar Olha Esse presente Já é o primeiro presente do casamento É a Cris Lá do Rio Grande do Sul Ela pediu pra comprar Uma das coisas mais lindas Cris Cris Lá do Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul Ela pediu pra comprar Uma das coisas mais lindas Abre aqui Dona Maria Abre 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 O pessoal do canal Muito cuidado Viu Que isso aí Caro É esse negócio aí Viu E como eu vou abrir Deixa eu puxar Vem aqui pra senhora É aquilo É o papel Eu tava com muita saudade Eu pensei que era um O pessoal do canal Tava com muita saudade Do senhor É Não era Dona Maria Eu falei pra ele Como é que nós Vou passar mais de semana Aqui O seu cara Alegou lá Que não poderia ficar Muito tempo Por causa das entrevistas Que ele faz Isso não tá certo O povo lhe ama Tá bom Eu amo isso também Ó Ó aí Dona Maria Deixa eu abrir pra senhora Eu vou explicar pra senhora Eu não sei se você sabe O que é isso Cris Um abraço Obrigado por tudo Dona Maria Isso aqui é Só três pessoas no mundo Tem isso aqui Isso aqui é caro É caro Eu quero ver Eu quero tirar aqui Fazer Eu quero ver Ó Que lindo Olha A senhora sabe o que é? Um sucareiro É É Olha Olha Segura Segura embaixo Gente Que coisa mais linda Gente Que coisa mais linda Que eu ganhei Olha Quem mandou pra mim? Foi a Cris Cris De onde? Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul Cris Muito obrigado Minha linda Aqui já é pro casamento Dona Maria É pro casamento? É Olha Esse tá vendo Esse bichinho aqui Já é pra meu casamento Já tá no ar Menina Que coisa mais chique Olha a colherzinha Dona Maria Puta que tortinho Bonitinho Sabe o que eu percebi Gente A alegria da Dona Maria Voltou Sabia Dona Maria Agradece a Cris Muito obrigado Cris Muito obrigado E agradecido Porque eu te amo Esse presente Nunca vai sair de mim Certo Maravilha Gente Gente nós temos esse outro presente aqui Teve uma pessoa Anônima E mandou Salvo engano 25 reais Pra gente comprar alguma coisa Mas aí eu A gente comprou 50 reais de coisa Nós somamos a ajuda da pessoa Porque eu quis trazer um frango também pra vocês Beleza? Beleza Tá bom? Aí que tem frango, banana e leite Pergunta Cadê o liquidificador? Ah tá aí Apareceu E essa flor? Pode guardar a florzinha As mamãe eu comi Foi tudo Sem bater Essa flor aqui A esperança Do amor E da minha Da minha Da minha Muito obrigado Meu amor Tá vendo gente É exemplo pra muitas pessoas Parabéns A senhora É espetacular Deus abençoe Tá bom? Gente Vamos fazer uma abandonada aí Obrigado A nossa Nosso doador anônimo E que Deus abençoe sempre Pronto Seu Carlinho Aqui a banana Aqui o leite E aqui o frango Tá bom? O nosso Nosso doador anônimo Eu pego o tempo Seu Carlinho Por que ele tá usando O liquidificador antigo? Por quê? É porque nós já tínhamos Esse liquidificador Ele nunca deu defeito E o motor tá bom Aí com o seu copo Ganhei Do irmão Certo Com a migração lá Dos filhos Aí ela tinha ele Aí acabou o copo E ficou o motor E o motor tá bom Aí eu comprei o copo Ah então o senhor quer continuar Usando liquidificador Porque ele tá bom Ah então pronto Então vamos O que acaba aí É o motor Vamos o que? Vamos Vamos bater essas bananas Cadê a água Dona Maria? Vamos brindar O nosso Casamento Mas ele tá guardado Pronto Não pode deixar guardadinho Não tem problema não A gente conhece Deixa eu lavar bem aqui Minha mão gente Já já eu venho Bem no balde tem água Tem na caixa Eu tava sem água E a menina me deu água Tava sem água Ontem pra tudo Mas é uma vitamina forte Pra Dona Maria Não é Dona Maria? Quer dizer que a senhora Comer aquela banana tudinha? É 50 bananas Gente eu não sei Se colocar água dentro não Toda vez eu esqueço Acredita? Se colocar água dentro Da banana Eu acho que tem que colocar Não tem? Um pouquinho né? Tem que comer Bate nela seca Não pode É mesmo Senão fica muito grossa Ah não Querida que Toda vez eu vou Esqueço Eu quero fazer Uma bananada cremosa Ah mas só tinha essa água Né? É Pronto não tem nada não Deixa eu pegar aqui Eu deixei Que é jogo rápido Aqui é uma vitamina Só periscar esse pé Dá bastante leite Porque eu quero um negócio Bem Tipo um sorvete Né? Açúcar não né gente? Não né? Tem açúcar Tem adoçante Me dá um pouquinho De adoçante Tá aqui o adoçante Deixa eu botar um pouquinho De adoçante que é melhor Esse liquífero Tá prestando mesmo Não tá? Tá bom Esse motor aí É o motor Daqueles antigos Que motor bom Seu Carlinho Encaixa aqui Sem encaixar não Ah encaixou Ah tá Cadê a energia? A dona Maria A dona Maria Tá cheia de gato Aqui na casa dela Tem certeza gente? Pode passar a marcha A dona Maria Já vai correndo Tá ali Porque ela sabe Que tem uma coisa errada Pode botar a marcha Parabéns Parabéns Eita Tá vendo seu carro Vitamina pura É Cadê os copos A dona Maria Posso pegar aqui? Tá tudo aí Pronto Tudo organizadinho Experimente Agora eu vou fritar Uma banana da terra Aí boa Pra nós Você vai fritar uma banana? É a banana da terra E daí do pé Exato Pode fritar Hoje eu comi Banana frita Gente Uma delícia Uma delícia Pega aí meu câmera Não tem uma vitamina Boa como essa É Essa aqui é maravilha De Deus Vem dona Maria Bebê Ô gente Que coisa linda Experimenta Porque eu tomei Muito café hoje de manhã Então bebo menos a metade Mas se a senhora experimentar A senhora vai Ficar encantada Que delícia Galera Então é isso Nesse momento A gente se despede Obrigado Obrigado Seu Carlinho Não viaje mais Sem essa mulher Viaja nada A senhora não deixa mais não Deixa não Eu não dormi Aproveitando que ele chegou Eu tava sentada na mesa Ali encostada na mesa Foi Esperando que ele chegar Quando ele gritou Logo eu pulei Dali Eu falei É o carrinho Conheci a fala dele É o carrinho Quando eu abri a porta Tá molhadinho os meninos Vem aí Ele não vai dizer que é mentira Ele tá em pé Bem aí Todo molhadinho Foi pegou chuva Foi Foi Graças a Deus O senhor me escutou Que trouxe o homem A mulher prendendo ele Mentira Ah você é do canal Não sei o que tá lá no canal O mototaxi Conheceu o senhor Conheceu Sério Conheceu no canal de vocês Um abraço pra todos os mototaxistas da nossa cidade Gente olha é o seguinte Nós nos despedimos aqui Obrigado pela banana Pelo Pelo suco O suco de banana Que tá muito gostoso E muito lindo Gente até o próximo vídeo Um abraço pra vocês Muito especial Obrigado pelo carinho Obrigado E tchau tchau Seja bem vindo seu Carlin Seja bem vindo meu filho Tchau tchau